Você tá vindo no carro sozinho, como é que é? Você vai tomar um tiro, você vai morrer, eu não posso te salvar, eu tô salvo Eles não podem me matar, entra rapaz, eles não vão te matar, porque eu tô vendo Entra dentro do carro, eu sou seu pai! Eu sou seu pai! O de copão na mão é os cara que te satisfaz Que te fode a noite inteira e tu fica pedindo mais Tu chama suas amigas, o pique nós vai que vai Nós come você e tu chama nós de papai Vai, cai, vai, cai, vai, cai na piroca do pai Na hora da treta ela me chama de papai Na hora da treta ela me chama de papai, piranha cachorrona Toma, 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 toma e pede mais Logo o DJ Will que tu veio provocar Logo o maloca louco que tu veio provocar Toma daqui vagabundo Toma de loja piranha Toma daqui vagabundo Toma de loja piranha Toma daqui vagabundo Toma de loja pirenha Toma daqui vai E vamos lá Segura hein Segura que mais um do Will Hoje copão na mão é os cara que te satisfaz Que te fode a noite inteira e tu fica pedindo mais Tu chama suas amigas, no pique nós vai que vai Nós come você e tu chama nós de papai Vai, cai, vai, cai, vai, cai na piroca do pai Vai, cai, vai, cai, vai, cai na piroca do pai Na hora da treta ela me chama de papai Na hora da treta ela me chama de papai Piranha cachorrona, toma, 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 toma Pede mais piranha cachorrona, toma, 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 toma Pede mais piranha cachorrona, toma, toma, toma Pede mais piranha cachorrona, toma, 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 toma Pede mais Logo o DJ Will que tu veio provocar Logo o maloca louco que tu veio provocar Vai, vai,jänar tomada Aqui vagabundo, toma Pede mais piranha, toma daqui, vai, vai, toma De lá, vai Toma Pede mais piranha, toma daqui, vai, vai, toma Pede mais piranha, pega, vai, toma Pede mais piranha願 Tal надо Toma 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 Obrigado.